Fala povo do Yutoba, só no Game Plenária, quem tá aqui com vocês mais uma vez, o Alex, pra gente fazer o resumo Playstation de toda a minha jogatina do ano de 2021. Eu fiz do ano passado, vou deixar o linkzinho aqui, o cardzinho pra vocês verem, devo ter feito o de 2019, não me lembro, mas é o resumão, também conhecido como Wrap Up do Playstation, de tudo que eu fiz, de todas as minhas jogatinas, os números e tal, do ano de 2021. E por que eu tô fazendo esse vídeo só agora? Porque pra muita gente, quando eu entro nos fóruns, eu vi que pra muita gente tava dando mensagem de erro, pra mim deu, até agora há pouco deu mensagem de erro, né? Então demorou o quê? Dois dias depois que oficialmente, de fato, o resumo foi lançado, mas finalmente tá aqui, não sei por que a demora, não sei, tem gente que ainda provavelmente está no erro ainda, de que aparece lá uma mensagem escrito, opa, vou deixar aqui uma foto pra vocês verem, e aí simplesmente o resumo não aparecia, né? Mas agora apareceu, então vamos lá, vou mostrar pra vocês qual foi o meu resumo do ano de 2021. Então vamos lá. Começando com horas. Quantas horas eu me dediquei em 2021 para o Playstation? Fecho. Foram 1.684 horas no total. Olhe seu histórico para ver em que mundos você passou mais tempo e que tipo de jogador você foi. Beleza? Então tá lá 1.684 horas. O vídeo vai ser curtinho, né? Porque são poucas as informações. Vamos lá. Detalhes das suas horas. Então eu joguei dessas 1.684, 1.582 offline, solo, né? E apenas 102 horas online. Então essa é a prova concreta de que eu sou totalmente o time hashtag single player. Sem dúvida nenhuma. Eu só jogo multiplayer quando é obrigatório, quando precisa pra eu pegar a minha platina. Mas eu não faço nenhuma questão de jogar multiplayer. Eu sou muito, muito mais fã de jogos single player. E 330 dias, rapaz. É brincadeira? Foi quase o ano inteiro jogando. É coisa pra caramba. E como eu não tenho VR, obviamente, 0 horas no VR. E eu não sei se pra quem tem PS5 aparece aqui o PS5, mas obviamente o Playstation 4, que é o único que eu tenho, foi o meu console principal. E não é o Slim. Eu tenho o FAT ainda. Mas eu acho que é só pra mostrar que eu joguei no Playstation 4. Aqui tem alguns recordes da comunidade como um todo, né? No caso aqui do Death Stranding, eu não contribuí com isso porque eu não tenho jogo. Muito bem, então, continuando. Aqui nós temos a quantidade de jogos que eu joguei. Joguei 50 jogos ao todo. Até que foi bastante. Pro meu padrão, isso é bastante, né? Esses foram os novos lugares que você visitou. Personagens que conheceu e mundo se salvou enquanto jogava. Lógico que esse vídeozinho que tá aparecendo aqui não corresponde à minha realidade. Porque eu não tenho o Playstation 5, eu não joguei o The Returnal. Então nada a ver. Isso aqui é um frufru aqui. Só pra você poder ver as estatísticas. Muito bem. Próximo item. Obviamente, qual foi o jogo que eu mais joguei? Óbvio, né? 172 horas foi do Hitman 3, o Standard Edition. Eu não comprei edição completa, eu comprei só edição Standard. Mas foi... Eu já imaginava que isso ia acontecer. Porque eu jogo até hoje, né? Então, Hitman 3 foi o jogo que eu mais joguei. E eu nem sou muito fã de Hitman, né? Obviamente. Tá lá, então. Hitman 3 foi o primeiro. Agora vamos ver do segundo ao quinto lugar. Tá lá. Então em segundo foi o Assassin's Creed Valhalla, que demorou 154 horas. Eu peguei a platina. De todos esses cinco jogos, eu peguei a platina. Terceiro, Shadow Tactics Blade of the Shogun. 101 horas. É um jogo muito legal, que eu recomendo com certeza. Quarto, o jogo que veio na PS Plus. O Predator Hunting Grounds. Que eu demorei 101 horas também para a platina. Um jogo bem legal. E em quinto, para finalizar, né? Os cinco jogos que eu mais joguei no ano. O Dead Island Definitive Edition, onde eu levei 93 horas. Muito, muito legal isso aqui. Próximo. Aqui tem alguns dados da comunidade do Returnal, que eu não joguei. Troféus. Quantos troféus ao todo eu peguei em 2021? Foram 1.194. Foi muito, muito próximo. Bem próximo mesmo do que eu tinha pego em 2020. Então, vamos dizer que eu permaneço na média, né? Beleza. Próximo. E os troféus, né? Aí, separados por categoria. Então, eu peguei 822 de bronze, 269 de prata, 80 de ouro e 23 platinas. O que dá quase duas por mês. Eu tenho uma meta... Eu sempre passei um pouco dessa meta, né? Mas garantido, no mínimo, eu tenho meta de conquistar uma platina por mês. Então, quer dizer, se no final do ano eu conquistei 12, pra mim, tá bom. Eu tô dentro da minha média, né? Eu não sou platinador de muitas platinas. Por quê? Porque eu não jogo Easy Platinum. Eu não jogo jogo garapa. Nenhum. Nada. Então, por isso que a minha média é... Vai... É uma média razoável. Vai de 1 a quase 2 platinas por mês. Pra mim, tá ótimo. Com certeza, pelos jogos, né? Na verdade, que eu jogo. Aqui do Hatcheck Clan, que é algumas informações. Agora aqui, da PlayStation Plus. Então, no ano de 2021, a Plus deu 37 jogos no total. Aqui uma observação importante. Dos 37, quantos que eu baixei? Tá aqui, ó. Eu baixei 15. Ou seja, eu baixei apenas 41% dos jogos que foram oferecidos na Plus. E um detalhe mais importante ainda, que não tá aqui. Desses 15 que eu baixei, eu só joguei 8. O que que significa isso? Significa que, pra mim, pessoalmente, a PS Plus de 2021 foi um ano bem fraco. Bem fraco. Porque além de não baixar nem metade dos que eu baixei, eu só joguei 8. Então, muito, muito fraco mesmo. Lógico que vários jogos que vieram na Plus eu já tinha. Por exemplo, ó. O Days Gone, que tá passando aqui, ó. Eu já tinha. O Control foi um dos que eu peguei. O Battlefield 5, eu já tinha. O Hitman 2, eu já tinha. Deixa eu ver o que mais aqui. Dos que eu já tinha, né? Aqui acho que não vai mostrar todos. É, com certeza não vai mostrar todos. O Shadow, ó. O Shadow of the Tomb Raider foi um dos que eu baixei, mas não joguei. Na verdade, não é que eu não joguei. Eu joguei, mas numa conta secundária que eu tenho. Que é a conta que eu não platino. A minha conta principal, eu só jogo se eu for platinar. Só. Eu só pego o jogo que eu for platinar. Por exemplo, 2K21, também baixei, mas não joguei. Esse eu não joguei nem na conta secundária. Então, é isso. Então, pra mim, num resumo geral da Plus, foi um ano bem, bem fraco mesmo. E acabou. Aí, aqui, aquele negócio que tem todo ano, né? Que você pega os avatares e aquela coisa toda que tá aqui, ó. Você teve um ano incrível, hein? Agradecimento por fazer parte da comunidade PlayStation. Queremos oferecer a você essa coleção de avatares exclusiva. Nós veremos no ano que vem. Eu imagino, eu não baixei, né? Porque eu não uso. Eu imagino que deva ser esses quatro aqui, não sei. Mas tá aí, então. Esse foi o meu resumo, pessoal, do ano de 2021. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo. Se inscreve no canal, principalmente. E comenta aqui embaixo alguma coisa aqui em relação a esses dados. Que eu respondo todos os comentários, beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu demais e falou! E aí E aí E aí E aí E aí